O Lobo da Fábula e seu porta-voz. Qual crime foi cometido pelo jornalista Glenn Greenwald? Há alguma dúvida sobre o crime? Eu tenho. Qual o crime foi cometido pelo jornalista? Não há dúvida por parte do presidente. Acho que não há dúvida por parte de ninguém. Eu quero saber qual crime o jornalista cometeu. Esta é a minha resposta. Mas qual crime? Próxima pergunta, por favor. O diálogo acima, entre um repórter e o porta-voz da presidência, general Otávio Rigo Barros, ontem à noite, foi insólito assim, em quase tudo igual ao travado entre o Lobo e o Cordeiro da Fábula de Exopo. Não precisa dizer qual crime, é crime, embora esteja na Constituição que manter o sigilo de fonte seja um direito e, em qualquer código ético do jornalismo, também um dever. O general Rigo Barros, já criticado publicamente pelo filho Pitbull por seus cafés da manhã com jornalistas, deveria começar a pensar em trocar a louça da mesa por copos e pratos de plásticos. Para não correr o risco de que o general Heleno tenha outro piti e os quebre, batendo na mesa, desvairado, a gritar, é crime, é crime, é crime. Porta-voz da presidência diz que jornalista Glenn Greenwald cometeu crime, mas não especifica qual. Não há dúvida por parte do presidente. Duas perguntas que não ficaram claras para mim. Sobre o Glenn, o presidente afirmou que foi cometido um crime. Eu queria entender exatamente qual crime foi cometido e com base em que ele faz essas alegações. Há alguma dúvida sobre o crime? Eu tenho. Qual crime foi? Sobre o crime que foi cometido de invasão. Pelo jornalista? Não há dúvida. Por parte do presidente, não há dúvida. Acho que não há dúvida por parte de ninguém. Eu quero saber qual crime o jornalista cometeu. Repito, há alguma dúvida que houve o cometimento de um crime? O senhor pode dizer, porque eu tenho essa dúvida. Esta é a minha resposta. Mas qual crime? Próxima pergunta, por favor. Desculpa, porta-voz, não ficou claro. Qual crime foi cometido pelo jornalista? Vamos ler aqui. O presidente tem se pronunciado que, no entendimento dessa ação de hackers, tem, abre aspas, a intenção de atingir a Lava Jato, o ministro Sérgio Moro, atingir a minha pessoa, tentar desqualificar, desgastar o governo, fecha aspas. Ele ressaltou que a invasão de telefone é, abre aspas, crime e ponto final, fecha aspas. O presidente não colocou em xeque, sequer, em momento algum, a liberdade de imprensa. Porto-voz, quando ele diz hackers, ele está falando que o jornalista atuou como um hacker? No todo. Vocês têm que entender o contexto no todo. Desculpa, porta-voz, não está claro. A percepção pessoal do presidente é esta que eu acabei de anunciar. Como eu disse, é a percepção do senhor presidente. Outro ponto que não ficou claro, sobre a questão da OAB, na live, à tarde, o presidente diz que não foram os militares que mataram o pai do presidente. Eu quero saber com base em que o presidente diz isso, se ele tem alguma garantia de que não foram os militares que mataram, se ele consegue refutar essa hipótese. Ele fez contato com algumas pessoas na ocasião, conheceu do tema na ocasião e foi a partir desse contato que ele expressou a sua opinião. Eu não tenho esta informação, terei que arguir o presidente especificamente sobre este ponto que você está me colocando. Está bem? Boa noite. Boa noite.